O valor que será investido para a reforma do Centro Administrativo e também da Câmara Municipal de Uberlândia é referente à troca dos vidros destruídos na manifestação ocorrida no dia 1º de julho. Ela demorou um mês para acontecer, culpa da burocracia. Infelizmente é um processo moroso mesmo, a seguradora foi acionada assim, nós tomamos toda a providência, acionamos a seguradora, mas ela tem que fazer o processo listatório, todo o processo, para que possa vir a instalação dos vidros. Infelizmente é por isso que demorou. A Câmara mais afetada terá um orçamento de mais de R$ 16.700 para as reformas, enquanto a Prefeitura vai gastar aproximadamente R$ 7.500. O total será de R$ 24.200, tudo pago pela seguradora. Imediatamente o seguro foi acionado e nós trabalhamos com no mínimo três orçamentos e de posse desses orçamentos, através das empresas, a Prefeitura trabalha com o menor preço e passado toda a documentação necessária para a seguradora, para fazer a reposição desses danos, demanda um certo tempo. Já com relação às pichações, a Prefeitura ainda estuda se faz o serviço ela mesma ou se contrata uma outra empresa para que a limpeza seja feita. Isso ainda está sendo decidido, mas segundo a Diretoria de Patrimônio, o prazo para que o prédio público fique limpo novamente é até o fim deste mês, em agosto. As pichações são mais antigas e datam do dia 20 de junho, na primeira manifestação que ocorreu em Uberlândia e reuniu mais de 40 mil pessoas. Se não havendo possibilidade da própria Prefeitura fazer esse serviço, a gente vai estar contratando uma empresa também para fazer a limpeza das pichações o mais rápido possível.